oi tudo bom tô aqui toda acabada para gravar um vídeo um vlog algumas pessoas me pediram para gravar vlogs mas de sinto meu dia não tem nada de interessante nisso mas eu queria gravar rapidinho só para conversar com vocês eu acho que vou tentar essa câmera não tá bom é eu ia gravar um vídeo só falando sobre isso mas achei meio uma besteira então vou gravar assim no improviso mesmo é sobre o refrigerante que eu comentei nas minhas metas e eu ia fazer o vídeo disse todo mês então tipo assim e com a cara de pau né mas é sério gente eu não sei o que que acontece e tô muito horrível nesse vídeo nossa senhora fazer o que você nasce assim fazer o que Deus na minha vida mas eu acordei super tipo 5 horas da manhã hoje então tô acabada é enfim voltando eu não sei bem o que acontece mas é assim eu eu fiquei sem refrigerante até o dia 20 e depois eu tomei algumas vezes eu tô tomando mas tipo evitando o máximo e tô tomando assim que a consciência sabe que eu não devo fazer aquilo e mas eu vou eliminar realmente totalmente é eu queria falar para vocês que eu não sei o que acontece gente que é mesmo eu passando esses dias todos sem tomar refrigerante que foram 20 dias e eu tô fazendo também exercício tipo vou até deixar uns links tem umas coisas aqui embaixo aqui embaixo que tá sendo bem legal vou fazer um vídeo só disso mas eu não consigo consigo emagrecer eu não não coisa não sai daquilo parece uma zinca não sei a gente fica tão desanimada com isso né eu não sei mais o que fazer para ser bem sincera não sei mais o que fazer tipo tá me incomodando isso é não sei eu não sei eu não sei eu vou tentar marcar um nutricionista aqui perto da minha casa para ver porque deve ter alguma coisa errada comigo porque não é possível eu fiz eu fiz a a reeducação alimentar fiz tudo de um o que quase um mês tipo assim eu jaquei o que uns 3 ou 4 dias no domingo nem foi tão já cada assim e capaz que eu engordo e não emagreço mas é isso não sei eu tava até pensando assim acho que eu vou pensar vou fazer tipo um vídeo assim falando do dia que pra motivar pra fazer já assisti vários vídeos de gente que emagreceu de motivação nossa passa de todo mundo assistindo de ver como fez fez aquilo que fez aquilo que tomou shake tomou não sei o que mas não dá eu fui tipo tipo a menina que emagreceu não sei conseguir tomando shake eu fui tipo comprar o shake sabe e é opa 100 e pouco o shake que vai dar para usar o que 10 dias então você vai emagrecer né você vai ficar com pirangas fácil aí foi todo mundo me xingar aqui no vídeo ahhh todo mundo xingar mirelli mas é isso não sei gente eu tô morrendo assim tipo desejando eu não quero mais eu tô me sentindo mal eu passei falando né isso era só um vlog né gente que é só falar uma besteira já tô funcionando a minha vida todo enquanto é porque a Alice tá dormindo hoje que é o primeiro dia de aula de Alice nossa ela chegou super animada ganhou um negócio lá da escola um brinde ficou brincando ganhou um DVD nossa também capotou chegou um solto um banho e capotou só deve acordar ela para as quatro horas da tarde não que já vou acordar ela que ela já tem que sair mas eu vou ver se eu gravo um vlog assim do dia e das coisas mas eu não acho que tenha nada interessante no meu dia eu sou uma pessoa normal pessoa comum é as canhas de falar ai eu sou uma pessoa normal gente mas vocês querem ver isso mesmo ai ai algumas pessoas sabem eu vejo assim os vídeos e vejo os comentários ahhh assim das outras meninas e tem gente que fala na que não sei o que não não faz não mostra muito as coisas gente se eu fosse para depender de viver do youtube eu tava tava mesmo porque tipo assim pobre não vende né meu cabelo tá muito pobre não vende né gente então ai eu vou fazer o que que vocês querem ver de uma vida de nada de nada tipo assim ó super vou para Miami fazer compras tá super tipo assim todo final de semana altos altas bolsas da Louis Vuitton coisa fina nem manzinho ai fico meio naquela né vou gravar o que ó arroz e feijão simplicemente não é não eu acho que sim né pelo menos eu acho eu posso fazer o que enfim foi isso ai que eu to querendo gravar assim do dia para ver se me motiva a gente a fazer a fazer as coisas não sei tipo assim tem a pessoa sabe sabe a pessoa sabe sabe é ótimo quem não tem que fazer as coisas mas tem tipo aquele bloqueio não ai espera tem tipo aquele bloqueio sabe ai não consigo eu não consigo eu não consigo é um 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 refrigerante né que não é tão assim e meu braço tá cansando meu cabelo tá horrível eu vou ajeitar meu cabelo essa semana nossas amigas eu eu se eu for essa semana eu levo vocês comigo né porque tipo assim ela vai fazer um teste né se ficar careca lascou só gorda e careca coisa linda é isso eu não gravei o primeiro dia de aula de Alice então não espere esse vídeo porque hoje é segunda-feira tipo dia segunda-feira pra mim é super corrido e tipo cheguei larguei ela lá e disse ai pelo amor deus pra buscar de meio bicho porque se fosse 10 horas ai tava tudo perdido é isso é isso não né talvez eu grave mais alguma coisa do meu dia como um vlog do dia mas assim se vocês quiserem que eu grave um vlog do dia mesmo sem ter nada de interessante pra mostrar vocês comentem vocês deem like no vídeo porque conforme vão vão falando vão comentando e vão dando like a gente sabe mais a gente sabe como é que gravar né produção a pessoa está muito se sentindo ai eu sei mais o que vocês gostam de ver o que eu gravo tá eu também pensei em levar vocês pra pra alguns lugares de compra aqui da minha cidade porque eu falei pra algumas pessoas que eu morava num num polo desse tipo as coisas aqui é super barato tipo assim as camisas de 10 reais e aqui basicamente a maioria das das grandes marcas das grandes lojas tem as fábricas são aqui tipo assim marisa aqui que fabricam 80% das preços da marisa então mas não vende tá gente não vende assim se você for lá na pra comprar é um menino tem que ir na loja mas é basicamente é isso se vocês tiverem interesse de ver assim os preços e peças aqui alguma coisa assim eu gravo um vídeo mostrando tá bom então beijo tchau olha eu toda acabada de novo mas ai eu só voltei a gravar porque eu queria mandar um beijo mandar um beijo pras menininhas que sempre mandam recado pra mim é algumas pessoas do meu se lembra que eu dei a louca de fazer um outro canal sabe a pessoa é louca que acha que vai ser a Jo Suárez do youtube ai eu fiz um outro canal e algumas pessoas me tem adicionado no outro canal e não tem nesse ai esses dias eu entrei no outro nossa e um outro recadinho gente tem um vídeo meu que eu ensino a fazer um negócio de limão lá tipo um mousse de limão com chocolate que tem mais de 18 mil acessos sabe tipo assim né eu que sou zé ninguém o vídeo lá e tem super comentários positivos eu fiquei ah que legal e eu acho que eu vou se eu conseguir baixar ele eu boto nesse canal se eu não conseguir eu vou tentar reproduzir o vídeo sabe agora pra ver se vocês acho que vocês já viram assim não sei se vocês viram mas ficou bem legal e tipo assim vídeo de receita que também me pediram me pediram pra gravar coisas de dona de casa sabe e tipo assim gente eu não sou tipo Amélia sabe nem um pouco minhas receitas são tudo tipo receita de preguiçoso que é aquelas coisas que ficam prontas 5 minutos quem só faz aqui em casa ou com uma alface e coisa de dona de casa não gente não 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 tenho talento minha casa sempre uma zona é sempre uma bagunça material de limpeza eu compro o primeiro que vejo pela frente então não seria uma coisa tão assim sabe não seria legal isso eu não sou uma pessoa um exemplo a ser seguido ai tem uma menina que eu assisto nossa que elas fazem ofício de faxina e a casa limpa e demonstração de material de limpeza acho bem 10 sabe então assim até me motivar passar vassoura na casa mas não é pra mim então é isso eu acho que eu não vou gravar mais nada porque tipo assim imaginou que a pessoa só veio dar um recado fez um vídeo em 10 minutos né imagina o vlog do dia nossa eu que fico sozinha de casa não vou pensar que estou falando casa amiga com a casa na câmera não vou passar o dia todo falando não vou trabalhar vou fazer mais nada na vida não sei falar com vocês tá bom então agora mesmo é sério então beijos pessoal eu Tchau.